Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O retributo de hoje é O Livro de Neemias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 32, na página 444 e 445 na Bíblia. Para quem me conhece, sou o Pedro de Jesus, do canal João Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Língua da Vida. Os que trabalharam na reedificação dos moros. Então, se dispôs Eliasib e o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos cem e a torre de Ananel. Junto a ele, edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou Zaku, filho de Iri, os filhos de Asenar, edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cose. Junto deste, reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesisabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Bahaná. Ao lado deste, repararam os tecoítas, os seus nobres, porém não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Merononotita, homens de Gibeon e de Mispa, que pertencia ao domínio do governador de Alen, do Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos oríveis. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a este, trabalhou Refaias, filho de Urno, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado, reparou Jedaias, filho de Arumaf, de fronte de sua casa. E ao seu lado, reparou Atos, filho de Azabineas. A outra parte, reparou Malquias, filho de Arim e Assub, filho de Paatélio, de Arim e Assub, filho de Paatmoabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele, reparou Salum, filho de Alonis, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Ele e as suas filhas, a porta do vale, reparou Anum, e os moradores de Zonor, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda mil côvados da muralha até a porta do Monturo. A porta do Monturo reparou Malquias, filho de Recabe, Maioral do Distrito de Bete. A Querem, ele edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou Salum, filho de Kozerm, maioral do Distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda o muro do Açude de Asselar, junto ao Jardim do Rei, até aos degraus que desce da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Azibuque, Maioral da metade do Distrito de Betzú, até de fronte do sepulcro de Davi, até ao Açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os Levitas, Reum, filho de Bani, e, ao seu lado, Azabias, maioral da metade do Distrito de Kelia. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enandade, maioral da metade do Distrito de Kelia. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, Maioral de Mispa, outra parte de fronte da subida para a casa das armas no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai. Outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasíbe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cose, outra porção, desde a porta da casa de Eliasíbe até a extremidade da casa de Eliasíbe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamin e Assubim de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maaséias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, reparou Binuí, filho de Enandade, outra porção, desde a casa de Azarias até ao ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior que está junto ao pátio do Cáceres. Depois dele, reparou Pedaias, filho de Parós. E os servos do templo que habitavam em Oféu até de fronte da porta das águas para o oriente e até a torre alta. Depois, repararam os Tecoitas, outra porção, de fronte da torre grande e alta e até ao muro de Oféu. Para cima da porta dos cavalos, repararam o sacerdote, cada um de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Ilmer, de fronte de sua casa e depois dele Semaias, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, reparou Ananias, filho de Selemias e Anum, o sexto filho de Zalafe. Outra porção, depois dele, reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele, reparou Malquias, filho de Oríves, até a casa do servo do templo e dos mercadores de fronte da porta da guarda até ao irado da esquina. Entre o irado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os oríves e os mercadores. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.